É isso aí, galera. O Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, né, rapaziada? Não vejo o Palmeiras sofrer três gols. Quanto tempo você não viu? O Palmeiras sofrer três gols e não fazer nenhum. Você lembra aí na sua cabeça? Então, não é soberba, né, falar que o Palmeiras já está classificado. Tinha que acontecer um desastre, tem que acontecer um desastre muito grande. É inimaginável aí para que o Palmeiras não se classifique para as quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras vai cumprir protocolo, né? Vai lá em Fortaleza jogar. Se for com um time de bebês, o Palmeiras perde. Mas o Abel vai aproveitar para poupar jogadores, eu até acredito nesse jogo aí. Joga o primeiro tempo com a tropa de elite, né? Segundo tempo tira o pessoal para dar uma poupada aí. O privilégio que só o Palmeiras está tendo, né? Já matou a classificação no primeiro jogo. No Allianz, o Palmeiras é muito forte. Eu chutei dois, entre dois e três a zero, né? Mas só que eu achei que o jogo ia ser mais difícil. O jogo foi para cinco, seis. O Palmeiras poderia ter feito tranquilamente cinco, seis. Fortaleza foi anulado, não existiu nesse jogo. Fortaleza que é aí o melhor ataque do Brasil hoje. Setenta e poucos gols, né? É um time que estava a treze jogos sem perder. Então, não é qualquer adversário, né? Foi a soberania do Palmeiras que fez parecer fácil. Vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem todos com Deus.